Ai, é maravilhoso esse tom e vai vir com tudo agora pro ano de 2021. Agora indo para as cores, gente, a primeira tendência das cores é o Rainbow e o Pixie, que são duas formas de colorir o cabelo, mas diferente, não é uma cor só, tipo, ou vou pintar só de rosa ou só de azul. O Rainbow, né, o arco-íris, são as cores do arco-íris que podem ser, que podem vir em cores fortes, bem pigmentadas ou nas cores pastéis. Já o Pixie, gente, é aquela coisa meio holográfica. Eu vou deixar aqui alguns exemplos, porque falando eu não vou conseguir explicar, mas eu, assim, amei. Deve dar um trabalhão pra dar manutenção, pra poder tonalizar, mas que é bonito, gente, é bonito. Se eu tivesse dinheiro, eu faria. Agora a segunda tendência, gente, virou febre no ano de 2020, vai continuar no ano de 2021, que é o cabelo bicolor. Então a parte de baixo descolorida, ou a parte de cima descolorida e embaixo natural, as mechinhas, as famosas mechinhas também, do Alipa, né, é uma que usa muito. Ela, assim, colocou várias tendências bicolor, ela usou aqui embaixo, ela usou a mecha e é maravilhoso. A Charlie, que é famosa no TikTok, ela também fez e o dela ficou incrível, ela fez de rosa. Meu sonho, gente, se não desse trabalho, igual eu pinto de ruivo, ter que tirar a tinta, eu faria, viu? É lindo demais. E, assim, vai continuar com tudo agora em 2021. A terceira tendência, gente, é a balaiagem, que já foi febre há uns anos atrás e agora tá voltando com tudo, pessoal. Ela é mais natural, eu acho que ela é mais natural do que as mechas, que as mechas você vê onde que inicia, onde que termina. Mas, assim, bem feito, gente, o cabelo fica maravilhoso de qualquer jeito. Mas a balaiagem, você inicia com a raiz natural e aí o cabelo vai ganhando cor, seja loiro ou avermelhado. E aí vai esfumando, é como se a cor fizesse parte do cabelo até chegar nas pontas. Deixa o cabelo mais natural, mais iluminado. E se um dia eu sair do ruivo, gente, eu vou pra balaiagem, porque eu achei sensacional. A quarta tendência, gente, é o castanho avermelhado. E, pessoal, esse balançou o meu coração, viu? Nossa, o tom é maravilhoso. Ele pode ir de um vermelho intenso a um marrom profundo, mas com as nuances de vermelho. Um vermelho bem, assim, como que eu posso dizer? Um vinho, sabe? Ai, é maravilhoso esse tom e vai vir com tudo agora pro ano de 2021. Eu queria muito, gente, mas é muito difícil. Se você vai pra um tom mais escuro, é muito difícil você clarear de novo. E eu tenho medo de eu ficar com cegueira ruiva, de eu começar a ver castanho, de eu não gostar. Mas o tom, gente, é um tom, assim, chique, sabe? Quem usa, parece que a mulher é mais poderosa ainda, que é mais chique ainda. É assim, perfeito. A quinta e última tendência em relação às cores, gente, é o Chunk Highlights. Gente, essa tendência, ela é super antiga também, dos anos 2000, que são aquelas listras grossas, sabe? De luzes, ou no tom alaranjado, avermelhado, até mesmo preto, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Mas, gente, ela vai vir mais moderna agora pro ano de 2021. Mas, assim, não tão intensa igual era e também não tão arcado, sabe? A Kim Kardashian usou, ela fez um tom de castanho, que eu achei legal, mas ainda dá pra ver uma marcação ali. A Jennifer Lopes também fez, vou deixar a foto dela aqui. E, gente, tá vindo com tudo. Eu ainda não sei opinar sobre essa tendência. Gostei das outras, mas essa eu tô assim, ah, não sei ainda. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, se você gosta de assuntos assim, de tendências, de novidades, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder, gente. Vou postar o próximo, que vai ser de acessórios e penteados. Então, fica ligadinho pra não perder, porque tá babado, gente. 2021 vai vir muita coisa legal. E é isso, se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho